Essa é minha voz falando português Essa é minha voz que fala francês Essa é minha voz falando em inglês Das ist mein Sainz de Delstiswitz Essa é minha voz falando espanhol Pero que si, pero que no Adiós, cabrão Meu Deus, agora a brincadeira deu ruim Koiwa Watashi no Koebe Ni Hongo O Hanashimasu Naruto Sasuke Uchiha Quem é que inventa essas brincadeiras? Etomo Egonos Govorichi Porros Kiska Fuska